Era por volta das 10 horas da manhã quando um homem de 35 anos foi alvejado exatamente aqui nessa esquina onde a equipe da criminalística está fazendo o trabalho de perícia neste exato momento. Ele foi alvejado com pelo menos 3 tiros, 3 disparos de arma de fogo. Tiros esses que acertaram o queixo que saiu na nuca dessa vítima, o ombro e até a perna esquerda. O corpo de bombeiros e também o serviço de atendimento móvel de urgência foram acionados para prestarem os primeiros socorros. A equipe do SAMU que estava com um médico aí na viatura acabou tendo um trabalho a mais, até porque a vítima estava aqui em estado grave. Mas ele foi encaminhado para o Hospital Regional de Ceilândia. Pela dinâmica do crime, a polícia acredita em um possível acerto de contas. O caso fica agora a cargo da 8ª Delegacia de Polícia, que vai identificar os autores dessa tentativa de homicídio. DF Alerta, a Real, sem caô.